Aê, 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 posso fazer música ao vivo na hora com minhas frases aleatórias? É porra, ó, 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 é sob pressão que as grandes coisas acontecem, comi essa piranha, ela acabou, ai caralho, é sob pressão que as grandes coisas acontecem, comi essa piranha, ela jogou vídeo na net, comi essa piranha, Ela jogou vídeo na net, fazendo boquete, deixando o meu piru relax, fazendo boquete, deixando o meu piru relax, fazendo boquete, deixando o meu piru relax, piranha safada, olha que piranha maluca, ela quer mídia, toma no rola, quer mídia, toma no rola, piranha, ai caralho, ó, assim, 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 ó, olha que mina louca, Ah, ah, ó, 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 mas que mina maluca, que louca, mina maluca, que rola, ah, 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 agora vai, agora vai, agora vai, ó que mina maluca, que louca, que louca, vazou um vídeo na net, de quatro tomando rola, que mina maluca, que louca, mina maluca, que louca, postou um vídeo na net, nela, eu metendo a rola, 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 louca, tem nome de puta o nome, ai caralho, ó mas que menina louca que menina louca já tem, ai caralho